55 milhões de hectares de mais de 7 mil assentamentos da reforma agrária vão ser inscritos no cadastro ambiental rural até maio do próximo ano. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite Isabela. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Além dos assentamentos da reforma agrária, vão ser inscritos 160 territórios quilombolas no cadastro ambiental rural. E sobre esse assunto eu converso agora com o Carlos Eduardo Sturman, coordenador de meio ambiente do INCRA, que vai fazer esse cadastramento, não é isso? Como é que funciona esse cadastramento e para que serve o cadastramento? Boa noite. Boa noite. O cadastro ambiental rural é o principal instrumento de regularização ambiental de imóveis rurais do país. Ele é obrigatório para todos os imóveis rurais e ele caracteriza o uso daquele imóvel. Quando você tem de área que já foi consolidada com atividades agrocivo-pastorizo, ou então o que você tem de remanescente de vegetação. E ele permite que o produtor rural esteja regular do ponto de vista ambiental para acesso a crédito e para outras políticas públicas. E no caso do nosso governo a gente faz uma gestão ambiental com muito maior qualidade e também atua, ajuda muito no combate ao desmatamento. E esse cadastro foi uma exigência a partir do Código Florestal, o novo Código Florestal, não é isso? Exatamente. Ele é exigido com prazo de um ano, o prazo vai até maio do ano que vem. E como eu falei, a partir do novo Código Florestal e a partir da instituição normativa número 2 do MMA, publicada em maio desse ano, iniciou a contagem do prazo legal para que todas as propriedades rurais do país sejam inscritas no CAR até maio do ano que vem. E como é que é feito esse cadastro? Foi assinada uma parceria hoje para facilitar esse cadastramento, não foi isso? Isso. Essa parceria assinada com a Universidade Federal de Lavras, ela vai possibilitar em que todos os assentamentos de reforma agrária sejam inscritos no cadastro ambiental rural no prazo legal. Então isso para nós é fundamental, cumprir o prazo legal e aí essa parceria, ela garante isso. Ela garante que o INCRA vai inscrever todos os seus assentamentos no CAR. Além disso, ela vai dar subsídios ao INCRA, como a interpretação das imagens satélites para demonstrar o uso, a classificação do uso de todos os assentamentos para todo o país. Então a gente começa agora, inicia com os estados do Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre e Goiás, já com o primeiro lote de entregas desses cadastramentos realizados pela Universidade Federal de Lavras. No segundo momento a gente vai para o Pará e para toda a parte do Nordeste e depois pega o estado da Bahia e praticamente o centro-sul. Nesses três lotes a gente consegue aí estar fechando todo o cadastramento. Para nós é fundamental porque a gente garante a segurança do nosso assentado, a segurança da população tradicional para a questão da regularidade ambiental. E fundamental também que demonstra para a sociedade em que essas unidades territoriais, os assentamentos de forma agrária, os imóveis de povos e comunidades tradicionais, eles cumprem a função social da propriedade. Então isso para a gente também é outro elemento muito importante. Perfeito, coordenador. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que todos os imóveis rurais vão ter que ser cadastrados nesse cadastro ambiental rural até maio do ano que vem, Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.